Olha o que eles estão fazendo, se aproveitando da nossa casa enquanto a gente não está! Meu Deus do céu, só duas e fazer uma sujeira dessa. De confiança, irmã. De confiança? Ai, eu não acho que ela passa tanta confiança assim não, viu? Filho, o que você tá fazendo? Vem aqui na casa da minha patroa agora! A mamãe é que nem você, Tamara, não vê maldade nas pessoas, sabe? Ai, por que será que minha mãe chamou eu aqui? Com certeza tem alguma coisa gostosa pra comer. Escuta aqui, olha, eu já falei pra você, sabe? Eu não gosto dessa mulher, sabe? Que barulho é esse? Alguém entrou aqui! Por que a senhora foi entrar aí na piscina? É horário de trabalho! Bom dia, dona Elza! Bom dia! A gente já tá indo trabalhar, tá? Tá jóia! Começa a limpar essa casa imunda, tá uma sujeira isso! Ô, irmã, escuta aqui, olha, eu já falei pra você, sabe? Eu não gosto dessa mulher, sabe? Já era pra ter mandado ela embora! Eu não quero mandar ela embora, eu já te falei. Desde que a mamãe faleceu, parece que ela é um pedacinho dela que ficou pra mim, sabe? Ai, eu sei, Tamara, mas olha, você sabe que quando eu olho pra uma pessoa assim, eu não vou muito com a cara dela, você sabe que boa coisa não dá! Ai, eu sei, Ana! Ai, você precisa me ouvir, Tamara! Mas a gente vai fazer o quê? Quem que você vai colocar dentro de casa pra cuidar da nossa casa? Ai, eu não sei, vamos lá! Meu, a gente trabalha o dia inteiro! A gente que tá precisando, vamos procurar uma agência! Ana, pelo menos ela é uma pessoa de confiança, que a gente pode confiar. A mamãe gostava tanto dela, a mamãe sempre falou! Mande confiança! Ai, eu não acho que ela passa tanta confiança assim não, viu? A mamãe é que nem você, Tamara, não vê maldade nas pessoas, sabe? Mas a gente precisa ficar atenta aos sinais, sabia? Ai, é que eu me sinto mal, eu acho que eu não tô honrando a memória da mamãe. A mamãe, ela não ia aceitar mandar ela embora. Mas para de ficar pensando isso, para de ficar colocando essas coisas na cabeça! Vamos trabalhar, a gente já tá atrasada. A mamãe só quer que a gente fique bem, e eu só vou ficar bem a hora que você mandar essa mulher embora. Ai, que saco, viu? Ai, meu Deus do céu, só duas e fazer uma sujeira dessa. Mas graças a Deus já terminei de limpar. Nossa, mas que calor insuportável, meu Deus do céu! Gente, não pensei, é piscina! Ah, meu, elas chegam só à noite. Por que eu não vou nadar? Já entrei tantas vezes, e elas nem têm conhecimento disso. Então, eu vou aproveitar que tá esse solão, e vou nadar, porque tá tudo limpo. Meu horário é só cinco horas mesmo, e é isso que eu vou fazer. Ai, meu Deus, vamos ver como é que tá essa água. Ai, que delícia, cara! Quentinha! Já limpei a cara. Ah, meu, eu mereço isso. Ai, que gostoso! Olha, que delícia, cara! Nossa, bom demais! Olha! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu acho que eu vou entrar mesmo. Já entrei tantas vezes. Eu vou entrar. Ah, eu mereço, né, gente? Limpar esse mundo dessa casa sozinha. Ai, que delícia. Meu Deus! Que vida! Ah, pensar que essas duas moram sozinhas e aproveitam esse final. Nossa, não é bom demais! Meu Deus! Eu aqui sozinha, ela só vem à noite. Ai, eu acho que eu vou ligar pro meu filho, Tantinho. Lá em casa sozinho, esse calor de matar. Que lugar pra mim. Filho, o que você tá fazendo? Vem aqui na casa da minha patroa agora. Mas tem que ser agora, correndo. Ah, tá bom. Então tá, já tá saindo? Beleza, então vem, correndo, tá? Já deixei o portão aberto. Tchau! Vou entrar, meu irmão. Continuar aproveitando. Essa piscina maravilhosa! Ai, por que que será que minha mãe chamou eu aqui? Com certeza tem alguma coisa gostosa pra comer. Ela só me chama aqui pra vir comer coisa gostosa. Ô, mãe! Ah, deixa o portão aberto já. Tô entrando, viu? Mãe do céu! O carro da Tamara tá aqui! A Ana e a Tamara tá aí dentro? Não, filho! Pode entrar! Elas tão trabalhando! Meu Deus! O Lavacar que trouxe o carro da Tamara! Mãe do céu, que susto que eu levei agora! A senhora tem que me avisar as coisas antes, né? Ai, mas eu não sabia que eu ia fazer isso, né? Tá, mãe, mas olha, pra que a senhora me chamou aqui hoje? O que que vai ter de bom pra gente comer? É um bolinho recheado? Você não tá morrendo de calor, cara? Nada! Vamos nadar, meu filho! Mãe, mas... Vamos aproveitar essa piscina! Mãe, a senhora tá doida! Depois a gente entra e eu te dou comida! Mãe, é perigoso elas voltam a qualquer momento! Como é que faz eu aqui na piscina? Nada! Que nada! Elas só voltam às cinco e meia da tarde! Ah, mãe, mas pode acontecer o imprevisto! Aí pega eu aqui na piscina! Não, pode acontecer nada! Mãe, olha, uma coisa é eu vim comer aqui, uma coisinha que a senhora separa pra eu comer e vou embora! Elas nem percebem! Filho, eu sempre fiz isso! Eu nado direto! Elas nunca ficam sabendo! Ah, não sei não, hein, mãe! Entendeu? Vai, arranca esse chinelo ali, vem cá e pula! Vai! Ah, tá bom! Anda logo, vai! Então vou deixar o chinelo ali e vou dar um tibu na água já! Uhul, que delícia, mãe! Isso que é vida, mãe! Nossa! Isso é vida de rico, meu filho! Como eu queria ter nascido rico, hein, mãe? Uma piscina dessa na nossa casa, olha que delícia! Mas já que vai nascer eu rico, não é nada, é uma piscina dos ricos, né? Que bom que a senhora tem uma patrônia, tem dinheiro, né, mãe? Ah, que delícia! Tudo de bom, cara! Olha que quentinha a água! Nossa, mãe, tava um calor lá em casa, que a senhora não tem noção! Por isso que eu te chamei, né? Nossa, muito bom isso daqui! Não é de você ver que delícia! Ai, ai! Muito bom isso aqui, meu! Nossa, eu nem acredito que eu consegui me sair mais cedo! Ana, fecha logo esse carro pra gente entrar! Vamos, mulher! Nossa, Tamara, que pressa! Que barulho é esse? Alguém entrou aqui! Meu Deus! Meu Deus! Mas que palhaçada é essa? Calma, é a dona Elza! Calma, Tamara! Calma nada! Olha pra isso! Olha o que eles estão fazendo, se aproveitando da nossa casa enquanto a gente não está! Que palhaçada! Pelo amor de Deus, dona Elza! Por que a senhora foi entrar aí na piscina? É horário de trabalho! Quem que é esse rapaz? Eu sou o filho da dona Elza, me desculpa! É dona Ana e Tamara, né? Eu já tô indo embora já! Tá vendo só, Tamara, isso daqui é culpa sua! Dona Elza, aproveita que seu filho foi embora, cata suas coisas e desaparece do meu caminho também! Por favor! Vai embora daqui, porque o que a senhora fez eu não vou aceitar mais! Por que a senhora fez isso, nadar em horário de trabalho? Ô, dona Tamara, eu já tinha terminado todinho o serviço, tava muito quente! Aí eu resolvi pular aqui pra refrescar! Tá vendo? Vai vendo! Eu não fiz nada de errado, gente! Só entrei na piscina todinho! Não, não é errado, não! A senhora está aqui pra tomar conta das nossas coisas e a senhora, além de ser um abuso, ainda traz um estranho pra cá? Calma, Ana, por favor! Que calma, o quê? Você tem que se acalmar, ela só tava nadando! Ah, tem que me acalmar! Ela só tava nadando! A questão não é só se tava nadando, ela trouxe um estranho pra dentro de casa! Vai saber se ele foi o primeiro que ela trouxe e se foi a única vez que isso aconteceu? A senhora sabe que eu não faço isso, né? Ah, eu não sei de nada, dona Elza! Eu sei o que eu acabei de ver agora! Eu trouxe hoje, dona Tamara, porque tava muito calor, tadinho! Minha casa é uma casa baixinha, com eternite! Aí eu liguei pra ele vir, mas foi só longe! Eu entendo, mas a senhora não tem o direito de colocar alguém aqui dentro! A senhora tinha que ter pedido permissão! Eu deixaria sem problema nenhum! Não, eu pensei que a senhora não ia achar ruim por ser meu filho! Tudo bem, dona Elza, Mílio! Não é estranho, é meu filho! Mas não é assim, a senhora tá na nossa casa! Chega de conversinha, sua insolente! A senhora não respeitou a nossa casa, sabendo que moramos aqui sozinha! A senhora traz um homem pra dentro de casa, não importa se é seu filho, se é seu sobrinho, seja quem for, a senhora fez errado e eu não vou aceitar mais esse tipo de atitude aqui! Então não quero mais a senhora na minha casa! Cata seus trapinhos de bunda que deixa aí e vaza da minha casa, porque eu não te aceito mais aqui! Entendeu? Me desculpa, dona Ana, eu já vou embora, tá? Não, dona Elza! Ana, por favor, se acalma! Que que é isso? Que absurdo, não é nada tão grave assim não pra você dar esse show! A dona Elza trabalha com a gente há tantos anos! Nossa, Tamara, como você é tonta, sabia? Você imagine, tem tantos anos sim que ela trabalha aqui, mas quantas vezes ela já não trouxe alguém aqui pra fazer esse tipo de coisa, pra ficar se aproveitando? Dá pra confiar numa pessoa dessa? Não tem como confiar, entendeu? Não, dona Tamara, eu nado sempre mesmo, porque tá com muito calor, né? Eu não tô aguentando o calor! Eu nado sempre, mas o meu filho nunca vem entrar na piscina, eu trago ele aqui só pra comer de vez em quando, porque as coisas estão feias, dona Tamara! Traz o seu filho pra comer! Gente, isso é um absurdo! Tá passando dificuldade? Chega em mim, Natamara, peça um aumento, mas não venha trazer os outros aqui pra dentro! Eu não vou aceitar! Pega suas coisinhas, seus trapinhos de bunda e some da minha casa, pelo amor de Deus! Ana, para! Para com isso, ela não vai embora! Não é nada tão grave, só porque ela nadou! Não, não é porque ela nadou, Tamara, ela trouxe alguém estranho aqui! É o filho dela, para com isso! É o filho dela! Subiu já alguma coisa na nossa casa? Não venha ao caso, Tamara! Não venha ao caso! Ela cuida! A questão é que a casa é nossa, ela não tem que trazer ninguém aqui pra dentro! Tá, mas a mamãe gostava dela, eu não vou demitir a dona Elza! Você não vai fazer isso! Você não vai demitir! Não, não vou! É por isso que tem um monte de funcionário que munta nas suas costas, porque você é muito tonta, menina! Abra teu olho, tenha postura! Para com isso! Você que é muito ruim, você não sabe ter empatia com as pessoas, tá bom? Ela vai continuar e ponto, porque eu também tenho voz nessa casa! Ah, então vamos fazer assim? A responsabilidade com ela é sua, só que se der merda, a falta de responsabilidade também é sua! Ficou bem claro, Tamara? Ficou? Tá bom! Então, eu por mim, ela não fica, então você que se vira com ela, eu só sei que dentro da minha casa eu não quero mais nenhum estranho, ficou claro? Vai, vai descansar, você deve estar estressada lá da empresa e tá descontando a dona Elza, tá? Estressada? Eu sou estressada só porque eu quero a coisa certa? Tá? Ó, continua deixando as pessoas montar em cima de você, porque você é tonta mesmo! Sano, pelo amor de Deus, viu? Dona Elza, a senhora não precisa ir embora, tá? Eu não vou demitir a senhora, mas olha, quando a senhora quiser nadar na piscina, pode nadar, fora do horário do expediente, vem e fala com a gente que tá calor, eu não ligo, não tem problema, eu tenho certeza que a Ana também não ia ligar, o problema é a senhora ter entrado no horário de trabalho e a gente chegar ainda com o seu filho aqui. Mas eu já tinha terminado o serviço, dona Elza. Mas tudo bem, mas sempre tem alguma outra coisinha pra fazer. Termina o seu trabalho, por favor, a partir de hoje, porque olha, eu tô me responsabilizando, a Ana por ela, ela te demitiu. Então olha, eu peço pela consideração que a senhora tem pela minha mãe, que por favor, isso não se repita e eu não quero mais o seu filho aqui dentro da nossa casa. Se a senhora passa a necessidade, a senhora peça ou aumenta, a gente conversa e resolve. Mas eu não quero mais trazendo ninguém aqui dentro de casa, tá bom? Então não posso, então não posso nadar mais não? Só fora do horário do expediente, tá? Pode se trocar, porque tá vindo uma chuva, é bom, a senhora já ir embora já. Tá bom. Obrigada, Vila, outra na plana, tá amada. Tá bom. Deus abençoe a senhora. Amém. Pode ir lá, tá? Nossa, agora o homem briga com a Ana. Será que eu fiz a coisa certa? Comenta aí a opinião de vocês. Eu estou certa ou era a Ana que estava certa?